Música 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 Não errei para orar. Essa é a vida de todos eles. Os caras coisimos da mãe! Ele anda me achava e ainda não me mudava. Ele me achava como se fez. Eu não me ajudava com fria. Até então, euenfarei e m'dorai. Eu fui para a casa. Eu vim para falar. Eu thopi a fazer o governo da minha mãe. Até quando eu falava assim! Eu falei para quem era. Hoje eu não vou ficar por cá, porque eu não falo que eu deslizá-nos. Agora eu não vou ficar comQuichu. Aquele é que eu acho que você está na comissão. Vou ficar com ela, mãe. Vou ficar com a bici. Vou ficar com a alma. ... Como ela não vai ficar com a alma, ela não vai ficar com a alma. ... Aweca não se conhece. Aweca não se conhece. Passo a coisa também. Nossa! Como que é a sede? A sede vinha, garra. Essa é a minha educação. A sede, não se conhece. Segura, há um grande problema. Há de sede, carrega muito bem. porque nós temos que fazer isso. Como você tem que fazer isso? A questão é que o número 3 é o número 3 é o número 3 é o número 3. E aí, eu não sei se não, não sei se não, não sei se não. Mas ainda que o homem estava aqui na vida não estava tão fechado, mas o homem estava fechado para um lugar onde eles estavam fechados. Você ainda estava fechado para que o homem estava fechado? Não, sim, o homem estava fechado para o mundo. Eles estavam fechado, eles estavam fechados, mas eles estavam fechados para o mundo. O que é isso? Eu não sei o que a gente está fazendo, mas não sei o que a gente está fazendo. E aí, a gente tem que fazer isso. E aí, o que é isso? O que é isso? Obrigado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?